Também, eu diria, num investimento por parte das secretarias de estados sobre o significado das chamadas TICs, não só quando você está discutindo ou ensino à distância, mas como é que você pode motivar de uma maneira mais interessante aquela criança que está lá com você. Eu não sei se você conhece, tem um projeto no Brasil chamado UCA, um computador por aluno, conhece isso? Está na rede, ele está em caráter experimental, está entrando em funcionamento, que são uns laptops que o Ministério da Educação comprou, que é do aluno, ele tem um número que caso o aluno seja roubado, você registra aquele número e o Ministério desliga, passa a ser um material que não tem venda no mercado, certo? Então, a ideia, vou dizer do projeto que eu conheço, a ideia é exatamente trazer como um hábito no cotidiano do professor do uso do computador por alunos na sala de aula. Ele vai usar, ele vai levar para casa, mas é um computador pequeno, desses laptops, ali tem um pequenininho, está certo? Que está sendo distribuído, foi distribuído gratuitamente para essas escolas que foram chamadas de escolas testes, nas quais está sendo verificado se isto significa um maior interesse para o aluno, etc, etc. No caso específico, o que eu achei muito interessante, é que fora a primeira e a segunda série, é um projeto que vai implicar em alunos de terceira a nona série, está certo? Imediatamente. Os pequenininhos ainda vão ter que esperar dois anos. Mas de todo jeito, o que passa a dar, eu diria, incorporar essa sua preocupação, que na hora do joguinho eletrônico, eu sei fazer. Na hora que eu vou chegar no giz e no lápis, eu tenho dificuldade. Como é que nós, professores, vamos combinar também uma aprendizagem, que seja através até de jogos, mas como é que isso também implica numa tarefa nossa de formação, cuja leitura, por exemplo, é indispensável para qualquer outra tarefa que ele vai exercer. Como combinar, e eu acho que isso é uma questão que começa a chegar no Brasil, uma lousa eletrônica, por exemplo, exatamente com um material ainda combinando com o cotidiano de lápis e giz nas escolas. Eu topo o desafio, acho que a gente tem que admitir. Eu confesso para vocês, até no meu celular, eu aprendi a mandar e-mail através de uma menina, eu não consegui entender o manual, mas uma menina de nove anos é que me ensinou como é que eu mandava e-mail pelo meu celular. Então, tem essas novas gerações que nós vamos precisar incorporar esse tipo de situação para o cotidiano da sala escolar. A própria pesquisa pelos meios eletrônicos, elas não são suficientes, mas elas são, sem dúvida nenhuma, um referencial extremamente importante, eu diria, para a atualização dos nossos alunos. Quem sabe um dia nós chegamos ao Comum Japão, que tem um computador por aluno, na verdade, são dois alunos por computador em cada carteira escolar. Eu estou apostando nisso e acho que essa é a ousadia que a gente tem para começar. Mas nós não estamos no ponto zero, nós já temos alguns programas educativos que começam a utilizar o computador em sala de aula, em escolas públicas. Esse projeto UCA é exclusivamente para escolas públicas no Brasil. Bom, a C e a Wanda, eu tenho uma proposta aqui. Se eu pegar os dados, se eu pegar a norma, é provocação, né? Se eu pegar a norma prevista na Lei de Diretrizes e Bases, a Lei de Diretrizes e Bases disse que tem que haver cooperação entre as esferas públicas. Dois, que o critério para decidir essa colaboração, vamos ver se o Renato vai concordar comigo, que está na LDB, é número de população e disponibilidade financeira. O Estado é mais rico que o município. Eu proponho que se fizer uma divisão, dois terços para o Estado, um terço para o município, das crianças que vão... O que passou, passou, certo? O que está aqui, vamos supor que a gente falasse. O que está aqui, zera. O que foi feito, foi feito. Parabéns. De hora em diante, vamos rediscutir esta questão juntos. Eu aposto que se nós tivermos esta discussão de uma maneira amadurecida, com o mapa na mão, com o número de escolas entre Estado e Prefeitura, é possível que a gente possa dar. Eu não estou defendendo, inclusive, porque sei que é impossível, que tenha 20 alunos em todas as séries, que eu acho que é o ideal em Barcelona, mas também lá não nasce criança, então também não vale. Mas eu diria para você o seguinte, na primeira série que a gente estabelecesse, só na primeira série para negociação, e se isso for reforçado aqui, o Renato também vai ter condições de negociação, porque para o nível, evidentemente, hierarquicamente superior. Ele mesmo colocou que as pessoas estão lá estudando a demanda. Que tal poder sair daqui uma carta reivindicando, propondo, nessa relação Estado e município, uma divisão mais, eu diria, generosa por parte do Estado em relação às crianças de primeira série. E só como experiência, tanto da rede municipal, como da rede estadual, e no município de Suzano, até para fazer uma pesquisa qualitativa. Em 2011, nas duas redes públicas, na cidade de Suzano, toda classe de primeira série terá 20 alunos por professor. E aí nós vamos discutir se esses alunos vão se sair melhor ou não nas próximas provas daqui a três anos, e se elas estão mais felizes, e se elas escrevem até bilhetinho de agradecimento para dizer que tal 20 alunos, depois também no ano que vem, e assim por diante. É minha proposta. Tem que atender a demanda. Mas está na hora de nós começarmos. Já que atendemos o grosso da população, o momento de discutir qualidade do atendimento é esse. Nós não estamos discutindo mais que temos 90% das crianças fora da escola. Nós estamos discutindo que nós já atendemos 98% das crianças no Brasil. Ótimo. Então, que tal agora nós começarmos a discutir como vamos atender com qualidade as crianças que estão matriculadas no Brasil. Principalmente se considerarmos que ano a ano, nos últimos 10 anos, o ensino fundamental público tem um menor número de alunos matriculados no Brasil e no estado de São Paulo. Não é isso, Renato? E, portanto, talvez a gente possa fazer, não em todo o estado, mas nos municípios que têm essa disposição de vocês, propormos ao estado que sejam feitos aqui, Mogi, talvez duas ou três cidades, que fossem, inclusive, serviço de campo de pesquisa para convencer que a relação professor-alunos é uma variável de qualidade social do atendimento, indubitavelmente, aqui e no chamado mundo desenvolvido. É isso aí. Ah, e a formação do professor. Eu concordo com você. Nós temos uma posição na faculdade de educação majoritária de que no estado de São Paulo não se justifica formação inicial à distância. Evidentemente que cursos de formação continuada e etc., até nós estamos propondo que, além do processo eletrônico, que você tivesse o uso mesmo da TV Cultura disponibilizando o canal para alguns cursos que a gente acha, às vezes, de sábado à tarde, etc., o mundo televisivo, às vezes, ele nos obriga a ser mais interessante do que simplesmente o padrão apostila que, historicamente, a gente está acostumado a dar os nossos cursos, repetir e tal, etc. E, às vezes, a introdução da televisão pode ser uma alternativa interessante para este processo de formação continuada poder ser um pouco mais animado, permanente, em horários alternativos que permitam ao professor, mesmo no seu horário de descanso, poder estar acompanhando. Eu topo. Dá certo? Então, Edivaldo, eu só acrescentaria que eu acho que as escolas não... Por mais que a gente já tenha alguns projetos em andamento, uma aluna minha defendeu a sua pesquisa de monografia essa semana sobre essa questão que você colocou. E foi uma pesquisa belíssima que ela fez sobre aquilo que vocês devem ter ouvido falar. Um delas, ela especificamente tratou do Clube Penguin. Quem conhece aqui o Clube Penguin? Levanta o braço aí. Quem conhece o Clube Penguin? Nenhum professor conhece o Clube... Aqui, tem uma. Quem é mãe de criança que está no computador já? O Clube Penguin? O Clube Penguin é um clube de jogos, como muitos que têm, e que as crianças jogam, brincam, e ela foi a fundo, aprendem. Mas que também tem outras questões que estão sendo trabalhadas nesses jogos e que, bom, pelo que eu vi aqui, vocês não conhecem. Uma conhecia o Clube Penguin, só que as crianças, se vocês forem para casa e perguntarem às crianças e para a escola, elas conhecem o Clube Penguin. Muitas têm acesso como assinantes, e aí essas são as privilegiadas. Outras só no acesso gratuito, que aí limita muito o acesso. Bom, o Clube Penguin são os jogos que toda criança gosta, mas é também um jogo que você compra. porque você tem que vestir o seu pinguim, cada uma tem um pinguim, que é a que a gente está chamando do avatar, que está muito na moda. Então, a criança se transfigura naquele pinguim. Ora, só para resumir, o que ela descobriu na pesquisa, que ela foi às escolas, conversar com as crianças, com os professores, sobre o que eles estão fazendo, se os professores sabiam, se as crianças, se a escola, se a família sabia. E para surpresa nossa e dela, ela disse assim, olha, a escola não sabe, não sabe o que as crianças estão aprendendo com o Clube Penguin. E aí ela discute, enfim, com muitos teóricos, que afinal de contas, existe uma ideologia sendo passada nesses jogos. E que essa ideologia está absolutamente de acordo com a sociedade que a gente vive. Você será feliz se consumir. Consuma, consiga jogar muito, para ter muitas moedas, para você poder comprar tudo para o seu pinguim. Aí ela discutia com as crianças, com os pais, porque ela fez uma pesquisa qualitativa. Diz assim, mas por que a sua filha precisa comprar tanta roupa para o pinguim? Ah, porque aí ela vai mostrar para os outros quantas roupas ela tem bonita. Mas você não acha que isso é um incentivo ao consumo? Aí a mãe respondeu, ah, mas nós vivemos uma sociedade do consumo, quem não gosta de consumir? Resposta da mãe. E as crianças? Que crianças se tornarão adultos? Que adultos serão esses criados jogando para comprar? E aí a discussão dela é exatamente isso, onde fica a escola? Então foi muito interessante, eu acho que essa discussão tem que vir, as escolas têm que fazer essa discussão. Eu acho, a minha filha usa clube pinguim e aí, obviamente, eu faço a discussão cotidianamente com ela e ela diz, mamãe, a felicidade para mim não é consumir, mas eu gosto muito de jogar, mas eu não vou ficar triste se eu perder. Porque ela já sabe o que é que está por trás do clube pinguim. Eu acho que é preciso que todo educador consiga saber disso também para poder fazer uma intervenção positiva e, no meu entender, nadar contra a maré do consumo, porque isso é o que está dado para a gente. O questionamento que está sendo feito é como o Estado vem planejando e pensando o atendimento às crianças e jovens com deficiência que passarão a integrar a rede estadual no próximo ano. Há uma preocupação com esse público? Pela nossa demanda, 2009, nós tínhamos 41 alunos em classes especiais. Qual a primeira preocupação? Quando nós vamos receber alunos com deficiência, a primeira preocupação é mandar esse aluno para uma sala que tenha, uma escola que tenha acessibilidade. Muitas vezes pode não ser a sala ou a escola que é próxima à sua residência. Aí, diante disso, nós temos que ativar o transporte. Paralelamente a isso, nós temos na Escola Morato de Oliveira as salas dos alunos com deficiência. Fora isso, caso eles estejam mais distantes, tipo lá no Jardim Colorado, tipo em Ferraz, ou lá no Miguel Badra, nós temos as salas itinerantes. Sala itinerante, o professor pega um grupo de oito alunos e nós fazemos a atribuição e ele faz o atendimento desses oito alunos fora do período de aula, para que ele possa compensar tudo aquilo que o aluno não conseguiu aprender no momento próprio. Então, seriam essas salas de itinerância. Existe, sim, a preocupação e a atribuição é feita para os especialistas. Temos uma dificuldade de não termos especialistas suficientes. sempre quando abrimos cadastro não há, digamos, muita reserva de especialistas. Nós precisamos de três, quatro. Aparecem às vezes dois, o terceiro aparece depois no boca a boca mesmo, porque os profissionais nessa área são poucos. Segunda questão é com relação à atribuição de salas de recuperação. No primeiro momento, o diretor tenta fazer essa atribuição na própria unidade escolar. Como é uma jornada, uma carga de dez horas aulas, ele primeiro vai oferecer para os efetivos da unidade escolar que queiram como carga suplementar. Não tendo a possibilidade dessa atribuição, ela vem normal no saldo para que a gente possa fazer atribuição em nível de diretoria de ensino. não existe nenhuma restrição, foi colocado aqui com relação à formação, não. Para essas salas de recuperação não existe nenhuma restrição. Eu vou atribuir primeiro pela pontuação, pela formação. Se eu não conseguir, eu vou para o aluno do último ano, se eu não conseguir, eu vou para o aluno 50%, se eu não conseguir, eu vou para o aluno de qualquer semestre. Isso não há distinção. Talvez tenha confundido com a aula de leitura. O Estado também tem, além do português, a aula de leitura. Para a aula de leitura tem uma restrição, sim. Primeiro o professor formado ou o professor do aluno do último ano, que ele vai se formar dentro daquele período letivo. Aí é feita a atribuição das aulas. Para os outros demais alunos, não. Obrigado. Bom, a minha questão é sobre como encaminhar de forma democrática a eleição de diretores, sendo que as autoridades responsáveis elaboram estratégias para burlar o documento e legislação vigente onde prevê a candidatura dos cargos comissionados. Bem, vejam, o que eu quis colocar aqui que é o acúmulo que nós temos e o que está na legislação. que a legislação diz na LDB tem o princípio da gestão democrática de diretores de escola que nós sabemos que em todos os lugares tem confusão no Brasil porque a gente sabe que São Paulo tem concurso, os diretores são concursados em alguns lugares como aqui são indicados, todos são cargos comissionados. Vejam, aí eu consultei que, bom, existe alguma legislação aqui local que diz que é cargo comissionado, ela está dizendo que o que foi aprovado no plano de cargos é o coordenador educacional que será eleito. Então, o que diz a legislação? Que o diretor tem que ser eleito. O princípio da gestão democrática é a eleição de diretores. Isso é o que está na legislação. E o que tem que ser melhorado e que eu falei na legislação é que é a tal legislação complementar que não sabia como isso vai se dar. Que isso é que não está posto, não está aprovado pelo Congresso Nacional. E existe uma pressão que é histórica dos movimentos sociais, dos movimentos de educadores e dos Conebs e da Conai que é a eleição de diretores. Isso foi aprovado na plenária da Conai. Nós queremos a eleição de diretores. O Brasil quer a eleição de diretores. O que eu acho que Suzano está fazendo é um processo. Quem tem que dizer isso é a escola, como é que isso vai ser feito. Eu acho, eu concordo com isso. Eu acho que é um processo que é difícil, exatamente porque existe a indicação e em São Paulo existe o concurso público que a resistência é maior ainda porque é o direito adquirido a partir do concurso público, mas esse princípio é o princípio que está aprovado. E como a professora colocou e eu concordo, para a gente ter condição, a condição sine qua non para termos qualidade na educação é gestão democrática. Eu não estou querendo com isso dizer que basta eleger diretor de escola porque a gente sabe também que esse processo ainda é uma construção. No Rio, o que aconteceu com a eleição de diretores agora é que a Secretaria de Educação resolveu dizer quem pode ser e quem não pode ser candidato. Ora, quem tem que dizer quem pode ser candidato e quem não pode ser candidato é a comunidade escolar, não é a Secretaria de Educação que vai determinar quem pode ser candidato. E lá, a Secretaria determinou que determinados candidatos, supostamente contrários à política da Secretaria, não podiam ser candidatos a diretor. E isso está sendo complicado para o Rio de Janeiro. Não é o caso aqui, pelo menos pelo que eu tenho visto, vai ter uma consulta pública. e a comunidade é que vai dizer olha, você vai permanecer no mandato, não, nós vamos ter eleição. Eu acho que mais democrático que isso é impossível, mas também é uma construção porque a gente sabe que nem todo mundo participa, que tem uns que... Mas se a gente for esperar todo mundo participar, como disse a professora Lizete, não teremos discussão nenhuma, portanto, não avançaremos na democracia. A democracia é um processo, é um processo difícil porque nós não estamos acostumados a participar. Mas eu acho que é a única garantia que temos de construir educação de qualidade para todos e todas. Não existe a vocação para gerente, sabe, para diretor. Eu nasci para ser diretor. Eu nasci para ser professor e exerço essa função. Quando eu começo a detestar aluno, é melhor eu mudar de profissão, não mudar de cargo. Então, eu quero dizer, a minha origem é do Estado, fui professora do Estado e eu prestei um concurso para diretor só para provar. Na época, a PESP defendia concurso só para provar porque é um absurdo. Você vai para uma escola, aonde tiver vaga, portanto, não é nem a que você escolheu, e você chega em uma comunidade que você não tem nenhuma história lá e aí, surpresa, você é a liderança. Da mesma forma que isso é falso, é isso que eu quero dizer. Aqui também, eu acho que tem um ganho se tiver eleição, até porque, pela legislação atual, a Sônia pode nomear quem ela quiser. Então, ir para... Ela está abrindo mão do direito que ela tem de nomear quem ela quiser. Ela poderia não fazer isso. Então, se vai para a eleição e se isso se estabelece como um procedimento de caráter um pouco mais permanente, a gente tem que se acostumar com as eleições. É muito bom. E eu acho que eleição é bom assim como, no meu caso, eu sou eleita por quatro anos e depois tenho que voltar da aula. Reitor, chefe de departamento, diretor, tem que voltar da aula. depois de novos quatro anos, eu posso me recandidatar. Mas, na verdade, a minha origem é de professora e porque eu tenho uma liderança nesta condição é que eu posso me candidatar e tive concorrentes, tal, etc., o que dá muito mais graça também na disputa. Então, eu quero defender a eleição como uma forma dos diretores tenham elos dos nomes que se tiver estarem permanentemente interessados pela escola e serem animadinhos. Porque também, vocês me desculpem, depois de duas gestões, depois de oito anos, é muito difícil a gente encontrar um diretor que continue com a mesma animação que ele tinha quando entrou. Porque é complexo, é cansativo, é difícil. Então, espero que aqui vocês façam uma experiência que seja digna com essas condições que a Tereza colocou. Eu tenho uma questão aqui que eu achei bem interessante. Olha, diz assim, como professora da rede municipal de Suzano, acredito que, primeiramente, seria necessário a discussão e implantação de um programa de recuperação e apoio pedagógico paralelo, pois é deprimente finalizar o ano letivo com o gosto do fracasso, com tal aluno, estou imaginando que o tal aluno seja aquele que não tenha atingido o esperado, sendo que foi enviado e cobrado durante todo o ano da Secretaria de Educação a obrigação do cumprimento do direito da criança. Então, é o seguinte, olha, eu acho, o Renato até colocou aqui, eu acho que tem um tema em discussão no Brasil, é a tal da recuperação. Primeiro, porque nós temos um ano letivo que imagina uma recuperação lá no final do ano, por suposto, no final do ano, e que é mais ou menos geral no Brasil. E eu acho que está na hora de, talvez, a gente reformular isso, porque eu concordo aqui, ou há uma reformulação paralela, enquanto eu estou tendo a dificuldade, eu vou sendo atendido, senão eu vou acumulando as minhas dificuldades e quando eu for ser atendido, porque aí eu tenho cinco alunos, seis, sete, na sala de aula, eu não tenho mais condição de fazer isso. E até nós discutirmos, o termo é feio também, se, não só se recuperação, se recuperação é possível fazer numa única época do ano. Então, eu queria dizer que eu concordo, acho que realmente nós temos que ter possibilidade de discutir e termos um projetinho especial, quer dizer, o que nós vamos fazer com aquele aluno que, apesar de eu ter me dedicado bastante, eu busquei até formas diferentes de trabalhar, eu não consegui, de fato, que ele aprendesse. Então, como é que pode se dar uma relação diferente? Como é que eu aprendo? Como é que eu fico sabendo? com quem que eu posso discutir formas diferenciadas de trabalhar com aquele aluno? Da mesma forma que a Ana Cristina trouxe aqui uma forma diferente de trabalhar com o alfabeto, de repente, pode ser que ela diz, olha, eu tinha um aluno que nem tinha, que agora também tem uma, vocês desculpem dizer, uma coisa maluca chamada alfabético, é isso? Alfabético com valor, é isso? Alfabético com valor e sem valor. Eu vou falar para vocês, gente, isso é nome feio, porque se alguém chegar para um pai e falar, olha, o senhor me desculpe, mas seu filho é um alfabético sem valor, o cara vai falar, sem valor, esse alfabético sem valor é a senhora, onde já se viu, tal, etc. Porque o problema todo é o seguinte, vamos falar a verdade, construtivismo não fala isso, nunca falou, certo? Nós traduzimos de uma maneira simplista o que, por suposto, estava sendo pesquisado pelas nossas queridas Ana Teberoski e Emília Ferreiro, certo? Então, por favor, não vamos apelidar os nossos alunos de com valor e sem valor, que todos eles são com valor, felizmente, né? E não vamos classificar as crianças, por favor, por favor. Agora, eu vou ser favorável a projetos especiais, vamos lá discutir apoio pedagógico, como é que se faz e como é que ele pode acontecer. E quero deixar claro para vocês, experimentando, porque nós temos poucas experiências com os alunos concretos brasileiros, alunos da periferia com condições de vidas difíceis, que não vão ter o apoio em casa, não vão ter o reforço, os pais não vão ler, tá certo? Para ele, como é que nós podemos fazer isso no âmbito da escola? Acho que essa é uma discussão que vale a pena e acho que aqui em Suzano fazemos projetinhos especiais nessa direção pode ser bastante interessante. Uma proposta que pode sair desse congresso, já estou dando uma outra sugestão porque eu vi em Porto Alegre isso acontecer, é que eu participei de dois seminários em Porto Alegre que era exatamente um seminário organizado pela prefeitura para a troca de professores sobre suas experiências. Então os professores foram incentivados a escrever, cada seminário tem um livro, vocês podem encontrar livros assim desse tamanho que da troca desses seminários virou seminário internacional até porque vinha gente do mundo inteiro, eu participei de dois deles onde a gente ia para as salas com os professores apresentando as suas experiências para outros professores. Então isso inclui a proposta da professora e mais essa questão que a gente está chamando de formação continuada, de você poder na troca com o outro perceber que olha, essa escola teve uma solução excelente para a questão do paralelo que não é o paralelo do final do ano mas que você vai acompanhar a criança naquelas dificuldades. Então acho que essa pode ser uma sugestão que o próximo encontro organizado pela prefeitura pode ser a de troca e que a prefeitura incentive os professores a escreverem a pesquisarem sobre sua própria experiência. Eu acho que isso é fundamental. Infelizmente a prefeitura de Suzano valoriza experiências idênticas de outras prefeituras e as dos professores da rede de Suzano caem no esquecimento. Seria viável que os coordenadores tivessem esse olhar diferenciado dentro das escolas suzanensas. Em toda a formação escutamos falar de outras prefeituras e nossas experiências. eu acho que aqui vai o encontro do que a Ana está trazendo da gente pensar do que a Ana colocou e que eu acho que a gente pode colocar isso como encaminhamento para os GTs quais espaços que nós vamos criar para ampliar a socialização das práticas dos bons projetos entre os professores e os demais profissionais da rede. Eu acho que isso é um encaminhamento que a gente pode ter e que a gente tem que garantir isso nos GTs amanhã. Criar espaços de troca de experiência na rede. Agora, também acho que a gente ter outras experiências nos ajudam a ter ideias nos dão luzes horizontes até para a gente criticar para a gente poder pensar a nossa prática. Eu acho que a gente conhecer novas experiências nunca é demais. Eu acho que a gente não pode conhecer novas experiências e não discutir a nossa realidade. Eu acho que a gente tem tentado fazer as duas coisas trazer boas experiências que possam nortear a nossa discussão que cutuque a gente não que venha trazer receita ou dar resposta mas que cutuque problematize ajude a gente a pensar. Então, acho que a gente tem que fazer um mix das duas coisas trazer sim novas experiências e continuar trazendo mas também como é que a gente explicita as que já acontecem na rede que eu acho que é isso que vocês estão trazendo como é que a gente complementa como é que a gente explicita o que já acontece na rede a outra questão que está aqui é sobre o plano de carreira como se define como se define o termo gestão democrática em um município onde os funcionários públicos não opinam ou ainda são ludibriados com uma falsa apresentação do nosso estatuto e plano de carreira contendo alguns artigos em síntese onde após aprovado na câmara foram recheados de emendas e novas portarias o estatuto e o plano foi aprovado em julho e a gente parou a rede para discutir o plano para a rede fazer a leitura a crítica as sugestões e construir junto que aliás a minuta que foi apresentada em julho ela foi resultado do trabalho de uma comissão que já havia feito foi formada em 2007 com representantes da rede do sindicato que apresentaram uma proposta proposta que haviam questões artigos no plano que inviável em termos de como implantar como a redução você pensar a redução da jornada dos profissionais da escola de 40 para 30 horas sem você como é que a gente de 40 para 30 horas sem dimensionar isso na questão orçamentária como é que a gente viabiliza isso num curto prazo e isso foi posto em discussão em julho no qual a rede pôde participar desse processo e ele foi aprovado em julho e até o momento o único artigo que foi regulamentado foi o da eleição de coordenadores porque foi formada uma comissão não sei se aqui tem alguém que faz parte dessa comissão que vai discutir os outros aspectos do plano que precisam ser regulamentados por exemplo a questão do difícil acesso então foi formada a comissão com os profissionais da rede que a agenda está atrasada é verdade é verdade a gente sabe disso só teve a reunião de eleição e que isso e que a gente precisa retomar essa agenda para discutir e regulamentar esses pontos nós estamos no processo de contagem de títulos que é algo que está previsto então está no processo de contagem de títulos e que vai se manter o que foi garantido teve uma instrução anterior que é a questão do professor se cede isso já está posto está garantido isso não vai ser alterado quem já tem sede vai manter a sede nós vamos ter a atribuição agora para os professores que não têm sede e os professores que desejam entrar na atribuição que já adquiriram a sede mas que gostariam de entrar na atribuição os professores que ingressaram agora que ainda não têm a sede eu acho que isso tem que ser olha acho que é isso que você está trazendo é algo que tem que também estar na discussão do GT amanhã pontuar isso tanto no GT de formação tem que estar lá e de valorização dos profissionais da educação isso tem que ser posto e tem que estar lá como meta a questão da normatização do processo de atribuição e remoção das turmas acho que isso tem que estar lá e a gente tem que garantir na discussão amanhã a outra coisa que eu queria só completar que é a questão da eleição de coordenador educacional vamos ler o decreto professora o decreto para ser coordenador educacional o requisito está claro tem que ser professor efetivo da rede já ter passado pelo estágio probatório esses requisitos estão no decreto o que que está tendo confusão na rede a eleição para coordenador gente está garantido está posto no plano e foi regulamentado para o decreto que foi publicado no dia 11 de julho o que nós estamos agora consultando vocês qual será o melhor momento para realizar a eleição porque a gente entende que as escolas tem projetos estão com trabalhos em andamento é verdade tem problemas em alguns lugares tem mas tem lugares também que as pessoas estão desenvolvendo um trabalho e nada melhor do que as pessoas que estão lá no dia a dia da escola para avaliar qual é o melhor momento para a gente realizar o processo de eleição porque todo o processo de mudança ele é difícil todo o processo de transição a gente sabe o quanto isso dificulta e influencia não sei se é dificulta o quanto que isso interfere na nossa rotina ali no dia a dia então o que nós estamos perguntando para vocês agora qual é o melhor momento para a gente realizar a eleição de coordenador educacional as escolas que apontarem o melhor momento é no primeiro semestre de fevereiro nós vamos realizar a eleição e aí quem hoje está na gestão da escola e é professor da rede ele pode apresentar um projeto e se candidatar quem não é professor da rede está exonerado entendeu isso está claro gente então assim quem não é professor da rede está exonerado ele vai ter que entrar por outro concurso então o que nós estamos perguntando qual é o melhor período qual é o melhor tempo para a gente realizar a eleição é isso que nós estamos perguntando para vocês porque nada melhor de quem está lá no dia a dia da escola para dizer qual é o melhor momento e a eleição para a gente definir quando será o melhor momento eu não defino sem critérios vai ser feita uma avaliação vocês vão avaliar a partir do trabalho e do projeto que foi desenvolvido pela pessoa ou pela dupla ou pelo trio que está lá na gestão da escola então na instrução que foi para a escola tem todo um calendário do que vai acontecer então dia 1º de dezembro nós vamos ter um debate com vocês com os pais para explicar todo esse processo de eleição do coordenador educacional e da consulta logo em seguida vocês vão ter um período na escola para realizar uma assembleia de avaliação do que de como foi o trabalho da pessoa que esteve na gestão até o momento e em terceiro nós vamos ter lá o processo de consulta que é quando vocês vão decidir qual é o melhor momento para realizar a eleição então a eleição para a coordenadora educacional vai acontecer agora qual é o melhor momento para a gente realizar a comunidade escolar vai dizer agora a gente também não poderia a gente não pode deixar livre leve solto em qualquer tempo em qualquer momento senão também ela não acontece a gente sabe que tem lugares que não acontece é ou não é então assim a gente precisa nós demos algum trabalhamos já definimos alguns prazos já primeiro semestre de 2001